VIVO MALTA! Sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Quem fala com vocês é o RIMAGIC. Hoje vamos falar de Launchpad. Vamos falar de tudo aquilo que envolve o Launchpad. Como é que ele apareceu? Porquê é que ele apareceu? Onde é que ele funciona? Onde é que o podem utilizar? Para que é que ele serve essencialmente? Eu não quero que fique nenhuma dúvida por esclarecer porque surgem muitas dúvidas, muita confusão na cabeça dos usuários porque existem várias versões. Elas variam e existe a confusão também dos doses em que funciona o Novation Launchpad. É nisso que eu quero falar neste vídeo mas antes de avançarmos, antes de falarmos do Novation Launchpad, temos que falar um pouco da Novation. Um pouco desta criadora tão poderosa de MIDI controllers. É mesmo por isso que ela é conhecida por ser pioneira no desenvolvimento de controladores MIDI. Foi fundada em 1992 na Inglaterra inicialmente com o nome Novation Electronic Music Systems. Atualmente, Novation Digital Music Systems. Portanto, passou de Electronic para Digital. Em 2004, a Novation passa a fazer parte do grupo Focusrite e com isso foi capaz de expandir ainda mais a sua linha de teclados e controladores e tantas outras inovadoras tecnologias de controle. Mas o principal sucesso da Novation tem a ver com o foco. O foco da Novation é o usuário. O usuário de Novation é um usuário completo a nível de produção. É um usuário satisfeito. E por isso é que a Novation conseguiu conquistar o mercado. Lançou inicialmente, quando lançou a empresa, o lendário MM10 e seguiu-se em 93 com o Bass Station, em 95 com o Drum Station, em 98 com o Supernova, em 2003 com o Remote, em 2004 com o X Station, em 2005 com o Xeocint, em 2008 com o Noturn e finalmente em 2009 com o Launchpad. Mais à frente e nos anos seguintes já saiu o Ultra Nova, o Mini Nova, o Launchkey, o Circuit, entre outros. São muitos e é vasta a gama de equipamentos da Novation. Como eu já indiquei, o Launchpad surgiu em 2009, em parceria com a criadora de software, Ableton. A versão inicial do Launchpad foi a versão S. é um controlador medido de 64 pads, 8x8 mais 16 extra, todos luminosos, 3 cores, para o programa Live, aquele programa que eu mais falo aqui no YouTube, o Ableton Live. O Launchpad dispõe de 4 principais ambientes. O primeiro ambiente é o Session Mode, que serve para controlar o Session View. Cada pad corresponde a um audio clip ou um midi clip e pode ser gravado ou reproduzido com ou sem loop em tempo real. Os pads laterais são para as diferentes cenas de uma sessão de Live no modo Session View. Portanto, temos 8 cenas. E temos ainda 4 setas no canto superior esquerdo para navegar na sessão, caso o nosso projeto ou sessão seja superior a 8x8. Podemos ter 32, por exemplo, e com as setas navegar no projeto para controlar diferentes cenas ou diferentes clipes de áudio posicionados ao longo da sessão. O modo Mixer é o segundo ambiente e serve para controlarmos o volume, o pen, os sends, returns, stop, track on, solo e arm das respectivas faixas que estão selecionados no modo Session View ou no modo Session Mode do Launchpad. Depois temos o modo User 1 e o modo User 2. No modo User 1 podemos controlar VSTs ou instrumentos e sequenciadores de batidas ou sequenciadores de midi como o Drum Rack ou o Impulse. No modo User 2 podemos mapear midi livremente. São 64 botões livres ou pads livres para mapear qualquer função do Ableton Live que seja possível de ser mapeada por midi. Todo o Novation Launchpad e estou a falar ainda desta versão base, a versão S, inclui o modo Automap e tudo pode ser utilizado quer no modo Live quer no modo Arranjo quer para tocar, reproduzir ou gravar clipes, áudio e midi ou então ainda VSTs e VSTIs. Isto é o que consiste no Novation Launchpad e é para isto que ele serve. São os ambientes que ele tem e serve essencialmente para funcionar com o Ableton Live. Agora vamos falar das versões que é aquilo que causa mais alguma confusão nos utilizadores. A primeira versão do Novation Launchpad é a versão S, geração MK1. Existem dois Launchpads da geração MK1 que é o Launchpad MK1 pertencente à linhagem de equipamentos MK1 da Novation e existem vários e o Launchpad base pertence a essa linhagem. Depois existe também o Launchpad S que também é base pertence à geração MK1 mas é a versão especial do Ableton Live. Tem um layout diferente tem cores diferentes e tem um aspecto mais suave a meu ver. É aquele que eu utilizo aqui no canal para trabalhar e para fazer tutoriais. Esta versão traz uma versão especial do Ableton Live 8. Tecnicamente estes dois equipamentos da versão S geração MK1 são a mesma coisa e trazem uma bolsa de proteção e um cabo USB. As versões posteriores do Novation Launchpad e que estão a ser comercializadas neste momento são as versões MK2. A primeira versão MK2 tem exatamente o mesmo número de botões que a versão MK1. A diferença é que tem oito cores é mais robusto tem um aspecto mais moderno e foi também o que tornou famoso e possível as performances luminosas dos Project Files principalmente com a música eletrónica por ter mais cores e um sistema de MIDI melhorado em relação à versão MK1. Esta é a versão base MK2 e saiu uns anos depois da versão MK1. Depois de ter saído o Launchpad MK2 saiu então o Launchpad MK2 Pro que é aquele que neste momento a Novation está a apostar a nível do Launchpad. É este que neste momento está a ser vendido e é a melhor versão física do Launchpad atualmente. é um pad de 64 também 8x8 mas tem mais 32 pads extra e um setup. Na versão base MK2 temos apenas 16 pads extra para função neste temos 32. Ele mantém o mesmo número de cores mas aqui os 32 pads incluem 8 dedicados para edição do projeto 4 de navegação 8 para função 4 para ambientes e 8 para cenas do Session View. Também podem variar ou podem ser utilizadas em mais de 8 navegando no projeto vamos poder controlar muito mais cenas e todo o sistema de MIDI do Launchpad MK2 também está optimizado e melhorado em relação à versão MK2 inicial. É de lembrar que estas versões MK2 também têm uma sensibilidade no pad ao contrário da geração MK1 que a sensibilidade do pad é on-off enquanto que na geração MK2 a sensibilidade tem a ver com o toque quanto mais força batemos mais alto sai o som. paralelamente a isso também temos o esquema de cores que podemos configurar os pads e as cores dos pads na geração MK2 de acordo com as cores dos clipes no Session View neste caso. Portanto podemos corresponder a essa parte visual para ser mais fácil de trabalhar. É uma evolução e é uma característica nova bastante boa em relação à geração MK1. Mais à frente então temos também as versões extra do Launchpad que são a versão Launchpad Mini. É uma versão miniatura quase metade do tamanho do original e temos então a geração MK1 e a geração MK2 elas são basicamente a mesma coisa só mudam no aspecto porque são mini e não têm sequer legendas as legendas são letras portanto é uma versão mais pequena que funciona neste caso também com iPad é a única diferença por exemplo em relação ao Launchpad S depois então do Launchpad Mini saiu o Launchpad App que é a versão digital oficial do Launchpad só funciona com iPad neste momento não funciona em Android tem 48 pads e funciona como dó independente tem um maior leque de funcionalidades foge um pouco ao conceito do que é que é o Launchpad físico tanto que ele não controla sequer o Ableton Live porque não tem saída MIDI é uma versão completamente diferente das versões MK1 MK2 Pro ou Mini porque é digital e é mais um dó para brincar com samples para misturar samples criar uns projetos mas num outro ambiente e com uma outra essência até o momento são estas as versões que temos do Launchpad passo a repetir a versão inicial Novação Launchpad S pertencente à geração MK1 temos os dois layouts o base da linhagem MK1 e a versão especial do Ableton Live temos então depois a geração MK2 que é o MK2 base e o MK2 Pro temos ainda as versões extra geração MK1 e MK2 Launchpad Mini e então por fim a versão Launchpad App estes são as versões que temos até o momento do Novation Launchpad explicadas aqui cronologicamente também a nível também de evolução tecnológica em relação ao funcionamento do Launchpad com outros DOS quer seja o Launchpad MK1 Mk2 Pro e Mini com outros DOS nós não podemos esquecer que o Launchpad foi feito para o Ableton foi feito em parceria com o Ableton para o DOS Live apenas com ele se consegue tirar o máximo proveito alguns dos ambientes podem ser compatíveis e funcionar até com outros DOS conseguiram até tirar algumas vantagens com o Launchpad em outros DOS mas nunca vão conseguir tirar o máximo proveito desta ferramenta sem ser com o Ableton Live foi um hardware desenvolvido em parceria com o Ableton por isso faz sentido que realmente funcione em plenitude com o Live aí em baixo na descrição do vídeo vou deixar alguns links para este conteúdo vou-vos deixar as fontes onde baseei também este vídeo e algumas performances vencedoras de concursos da Novation com o Novation Launchpad acho que vocês vão gostar é muito interessante para conhecerem melhor o que é que podem fazer com este poderoso equipamento aqui no canal eu ensino a configurá-lo eu ensino a funcionar com ele no Ableton Live e por isso inscrevam-se se são novos por aqui se chegaram aqui pela curiosidade de conhecer apenas o Novation Launchpad para aqueles que já são inscritos fiéis dão sempre aquele like carreguem no like vamos bater recorde de likes neste vídeo porque este vídeo ainda não foi criado para o YouTube e está agora aqui em vossas mãos para partilharem com os vossos amigos produtores, músicos seja lá aquilo que for portanto deixem aquilo que vocês acharam nos comentários alguma outra questão ou atualização que me tenha escapado comentem aí em baixo também visitem a KV nas redes sociais procuram-me no Facebook e no Twitter estarem sempre por lá a dar suporte e backup sobre Ableton Live e Novation Launchpad eu sou o Ray Magic vou ficando por aqui despeço-me com um grande abraço e halá amigas bifam but I handle my bass e o novo vosso fene eu faço sempre o que quero rimas mil pifes zero it is what it is amigas talk shit what we handle a vez os cães ladram e a caravana passa e a caravana passa e a caravana passa it is what it is amigas talk shit what we handle a vez os cães ladram e a caravana passa e a caravana passa e a caravana passa com as contas em poemas mas há diferença entre croncos e emblemas muita criança há ficam prontas em comendas com a pressa imposto tem que haver esforço numa peça e ela começa a compor-se mas como dormes não te lembres mas eu aqui não esqueço marinha ao padrinho abriu-me o caminho onde eu me abesteço